MÚSICA Obrigado, bateria! Valeu grandemente! Alô, melô, pobre! Alô, embaixada feminista! Vamos lá, minha comunidade! Unida, com muita força, em busca desse título tão sonhado! É isso aí, mundo no salvo! A família Bejaforte! Obrigado, Belém do Pará! Vamos lá, meu povo! Olha a Bejaforra aí, gente! Agora acabou! Beija a flor! E o mundo místico dos caroanas Nas águas do Pato Anu Mostra a força do teu samba Beija a flor! Beija a flor! E o mundo místico dos caroanas Chefe, as águas do Pato Anu Mostra a força do teu samba Contam que no início do mundo Somente água existe aqui Assim surge o dia do ser criador Das sete cidades governadas por Aulice Em sua curiosidade, aliás, a coragem Com seu povo ao fundo foi nagado O que lá existia flor, o criador semeou Fungindo os seres viventes em geral E de Aulice deu a forma flor e literal Sou caroana, eu sou Caroana, eu sou Caroana, atua no laiceu Do girador Eu trago a paz, sabedoria E missão, curar o mundo É minha missão Sou caroana, eu sou Caroana, atua no laiceu Do girador Eu trago a paz, sabedoria E missão, curar o mundo É minha missão Pajé, pajé A Pajé não se está formada Eu vou na barca encantada A Ianda representa o mal Evoque A energia de amigual A vida sempre existiu Operando ao mar pra ex-emparador A proteção dos caroanas A Pajé não sou já acabou A ilha de Marajó Vou dançar o carimbó Lindo e siriá Marujá de vaquejada E escola vem mostrar O poplore que me encanta O estado do Pará Beija 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 Os caroanas Nas águas do patoador Mostra a força do teu samba Beija 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 E o mundo misto E o mundo misto Dos caroanas Cheio de dano Nas águas do patoador Mostra a força do teu samba Você se conta Contam que o início do mundo Somente a água existia aqui Assim surge o girador Yadu Yadu O seu povo, o povo foi cargado De lá existir a dor, o criador se reou Fugiu dos seres que tem que ser gerado E de lá e se deu a palma, pode me derar Sou caro, adeus, o caro O rato não é seu, fugir a dor, o covarde Eu tava mais, sabedoria e conexão Curar o mundo é minha missão Sou caro, adeus, o caro O rato não é seu, fugir a dor, o covarde Eu tava mais, sabedoria e conexão Curar o mundo é minha missão Pajé, a pagina se esparmou Eu vou na vaca ainda A pagina te apresenta A igreja te apresenta A igreja te apresenta A igreja, a igreja sem desistir Mas a igreja, a igreja sem desistir Dos taroanas de equipe, nas águas do patoador Mostra a força do teu samba, onde o início do mundo Somente água existe aqui, assim surgiu o girador Serviador, das sete cidades coordenadas por ali Em sua curiosidade, aliás a coragem, o seu povo agudo foi cagado Milagro se atorou, brilhado semeou, fugindo os seres viventes em geral E de eu ir, se deu a palma, pode brilhar Sou caroana, eu sou caroana A tua luz nasceu, no girador da parte que eu tava mais Saber do início, eu sou caroana